Oi pessoal, tudo bem? Vamos chegar aqui e nós vamos conhecer agora a nossa nova aquisição. A chorrada já veio todinha. Pessoal, essa aqui é uma Gersinha, uma vaca Gersi. A gente comprou ela agora. Um amigo meu estava vendendo e eu comprei. Ela desse tamanhinho aqui, gente, ela dá 10 litros de leite. Olha só o tamanhinho dela. Parece um bezerro, mas dá 10 litros de leite. Será? Será? E aí, gente, quando eu compro assim, sempre eu gosto de fazer um medicamento, né? Porque a gente não sabe de onde vem, não sabe se tomou, se fez um vermífio. Aí eu vou fazer nela, nela, ó, isso aqui, ó, 10 ml de ADE. Faço também 10 ml de Ivomec Gold, que é um vermífio, sabe, carrapatecido. E vou fazer também 10 ml de modificador orgânico. Mas vamos lá agora. Eu gosto de laçar, gente. Passar a corda no pescoço, laçar para ela não espernear, para a agulha não entrar tanto e não machucar, sabe? Estão vendo? Ela tem até um brinco na orelha. Amor. Ela é mansinha, gente. A gente amarra porque a gente disse que ela é mansinha, mas a gente não conhece direito, né? Não é bom. Boa, boa, gestinha, boa. Boa. Mas ela é mansinha. É aí atrás, amor? É. Espera, vai. Viu? Ela nem mexeu. Nem doeu, como se diz. Agora tu vai fazer aqui no mesmo lugar? É, só que essa aqui, esse que eu fiz, que eu adei, gente, ele é intramuscular, viu? Esse outro que eu vou fazer agora, ele é subcutâneo. Intramuscular, vocês sabem que é no músculo, né? E subcutânea é entre o couro e a carne. E tem a endovenose, que é na veia. Quieta, quietinha, gente. Quieta. Prontinho, prontinho, prontinho. Prontinho. Eu vou tirar ela do troco aqui, pra vocês verem o tamanho da vaca. Nós vamos ficar com essas duas de leite, que é a gersinha e a pretinha ali, viu? A pretinha dá mais leite, a pretinha dá 14 litros. Parece mentira, mas é verdade. Boa de leite. Boa de leite. Olha só, gente. Boa de leite. Boa de leite. Boa de leite. Boa de leite. Vem Pratinho, vem! Vem! Gente, a gente tava mexendo com gado aqui também e um boi rasgou a orelha aqui no tronco. Daí nós tivemos que fazer uma cirurgia assim de emergência nele. Eu fiz aqui o médico veterinário. E por que tu não gravou? Gravei, tá aqui. Ah, tu gravou? Nossa amor, o povo vai gostar de ver. Não, gente, eu tô brincando, eu não sou médico veterinário, mas eu trabalhei muito tempo em loja de produtos agropecuários e eu tinha um cunhado que era veterinário, então tem uns procedimentos que eu sei fazer, né? Esse foi feito sem anestesia porque o boi não teve como fazer com anestesia. que era um final de semana, né? Domingo não tem nada aberto. E aí? Aí! Aí. Aí! Aí! Vamos lá. 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 E aí 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 E aí